Deixa o Fioar, mano, deixa o Fioar sumir, véi. Para de matar o Fioar, velho. Bora. Gate 6, gente, Gate 6. Reuni aqui, ó. Tô aqui já, ó, tô aqui já. Gate 6. Mata o pau dele ali, mata o pau dele ali, ó. Dá uma suma, entendeu? Tô subindo ali de novo pra juntar com a galera, pô. Já demoveu no resto aí. Ah, não consigo dar como ninguém. E aí, os DL tão aqui já? Um Michael, um DL, cadê aí? Tem que sumonar pro poder da doce pra ele. O Zumbino também. O Adriano, cadê tu, Adriano? Tu cheguei, Zumbino. Adriano, tá aqui ó, Adriano já tá aqui. Tem um DL aí no meio da gente, ó. Mata essa porra aí, ó. Senão ele vai caçar os suportes. E aí, vamos subir? O Zumbino tá sem buff, velho. Como assim? Caralho, mano. Tava aqui, cê saiu. Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. Fechou, vamo lá. Até usar um cake aqui pra ver. Bora, bora, bora. Mano, Glebir, tá tudo de BBK aí, hein, pô. Cadê vocês? Ó o Otter, velho. Tô subindo, tô subindo. Vai, vai, vai. Estilha na coroa, vai. Eu posso botar tapete. Caraca, velho. Já tô subindo esse morro, mano. Já tô subindo esse morro, mano. Peguei o Switch 1. Peguei o Switch 1 aqui. O Emperto só tá aí, ó. Pera aí. Ah, velho. Morri, bicho. Caralho. Tão com muita gente aqui. Tô segurando Switch 1. Tô segurando Switch 1. Vai lá. Pegou os dois. Segura os dois. Segura os dois. Vou sumonar. Vou sumonar. Vou sumonar. Tá puxado aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Segura. Vai, vai, vai. Só acerta uma, velho. É só uma. Parra. Não dá, mano. Tem que ter ajuda aqui, mano. Tem três bens de trabalho aqui, velho. Tem três bens de trabalho aqui, velho. Ah, velho. Eu sou sumonado e morro, velho. Porra, cadê o meteoro? Não tem quilo aqui, não. Vou sumonar, vou sumonar. Bora pegar o Switch 2 aqui, velho. Bora, bora, Wilk. Calma aí. Vou puxar, vou puxar. Tem 15 caras me travando aqui no tapete, mano. Vai, Wilk. Pega. Ah, morri, velho. Que problema, mano. Caralho. Giovano, vou puxar. Tem gente aqui, viu? Calma. Vou puxar, mano. A prioridade deles é muito maior ou o hack deles é grande. Eita que pariu, mano. Vou puxar, vou puxar. Tem hack aí, velho, velho. O cara tá me dando hit kill, velho. Pera aí, puxado demais. Ai, ai, velho. Pode sair. Pode soltar aí, Marcão. Porra aí. Me soltaram. O cara tá com muita gente lá, velho. 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 Eu consegui ficar lá de boa só que 15 caras me travando com ice com bola de ferro. Não dá, velho. Me soltaram, velho, velho. Ai, ai, velho. Eu tô morrendo de rir, velho. A liberdade cantou, né, Marcão. Oi. O Estela aqui é top, viu, mano. Nossa, velho. Morre nem a pau, velho. O quê? Esse spot beer aqui. Nossa, não morre, mano. Volta aí. Vem com a suma que tem um velho núcleo que fica atacando. Não vê. Mas a suma que ele tá fraca pra caralho, mano. Eu tô matando? Ah, velho. Tá todo mundo lá nesse jogo, bicho. Assim é horrível. Eu vou ripote, tá? Quando eu puxar, puxa. Deve puxar, mano. Rapaz do céu. Tem uma gangue dos caras aqui. Gente, o nosso problema é o mesmo de sempre. É demora pra conseguir se reunir no chá. Ó, tamo aqui no gate 6. Eu, pelo menos, né? Então. Foi aqui, mano. Ô, tá brotando o BM dos caras, velho. Você vai subir aqui pra mais quanto o BM do novo? Tem uns BM novos aí, velho. Um? Já vi uns 6. Tá de bons players? Será que os caras transferiram o BM do Real Madrid? Ah, velho. Não, foi não. Os caras... O problema é mal. Os caras tão ganhando. Ó, chegou gente aí, ó. Tem gente aí, ó. Tem gente aí. 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 A gente não tá ganhando nem jogo de debutão, velho. Pau in. É. Os nossos ebmpgamax vende o char pros caras e também não dá, né? É verdade. Pau in. Essa também. Enquanto a gente ficar produzindo char para as outras guilds aí vai ficar isso mesmo. O karate fez... Puxa aí. Ô, ô, ô. Véi, quando puder puxa ele, cara. A voz subiu aí, velho. Aqui é o One Army no meio de todo mundo ali, ó. Moço, tu tá apanhando aqui. Volta X, ó. Ai, ai. Acho bom mudar de lugar, ó. É, né? Fiquei parado aí. Os caras vêm batalhar na rua. Tá bufei, ô, Calvin D Jr, hein. Tava ali apanhando na gate 3 ali igual um corno. Puxa aí, Guizombeiro. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vou deixar morrer. Vou morrer com pressa dele. Caralho, mano. Mata a galera aí, ó. O Walter. Matei, matei. Matei os dois, Walter. Dá som aí, Guizombeiro. Na verdade, o Walter tem... Produziu 10 char pra guild dele. O char dele mata tudo. Nossa, cheguei aqui... Ele pode abrir uma guild dele. Walter que ganha tudo. Vamos se reunir na entrada de lote. Vamos se reunir na entrada de lote. Vamos se reunir, Watt. A entrada de lote ali tem que ser longe. Que lá toda hora vai ficar aparecendo um. Vai os DLStamp ali na entrada de lote. Vamos tentar. Mas não pode demorar os DLStamp. Já tô lá. Já tô lá. Tá demorando muito. O gate 5 tá vazio aqui, mano. Esse please kill me. Mas eles estão toda hora passando. Vamos em um lugar mais longe. Que é mais ruim. Olha o fio acumulando aí, velho. 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 O problema é que os caras tão focando na gente. Tá, velho. Esse bicho tá muito forte, velho. Esse please kill me aqui não morre não. Os caras são os elite, né, velho. Os caras não tem dó dos elite. É, o 2 zone elite é um. É, o 2 zone elite é um. O 2 zone elite é um. Ele é um. O 2 zone elite é um. Ele é um. Acabou o elite. Mas, gente, isso é a gente tá fora. Ó, cara. Tão vendo tudo bem. O EBR não dá um, Madeira. O mano. Ele não bumba a nós. Quem que é o EBR? É o Nubo Skull, velho. Ó, nós se reuniu aqui. Daqui a pouco vem dois, três DL aqui caçando nós e eu mato todo mundo. Bora subir, bora subir. Bora, bora. Pera aí, pera aí. Eu. Eu, eu. Calma aí, pô. Eu, Rafa. Pera aí que eu tenho um reporte aqui, cara. Só um pouquinho. Eu tô aqui no Vale of Lauren aqui, no... O DL sumona lá, viado. Então tá bom, então. O DL sumona ali em cima, vai. Bora. Bora subir, bora. Bora subir. Bora subir. Ó, estátua. A última estátua. Estátua do Gate 5 ali, ó. Eu tô sumonando lá, viu? Pronto. Aí, ó. Veio ser reuníssimo. O cara mandou o PV aí, ó. Vou nem falar que mandaram. Não, me chamaram. E aí, já subiu? Estamos subindo aqui. Tô com o João. Sobe, galera. Sobe, galera. Sobe, galera. Já tô na coroa, velho. Vou sair aqui, vou tentar sair aqui. Quando puder. Passa reto, passa reto. Vamos lá. Passa pela esquerda. Eita, porra. Cadê o Will? Ele tá na coroa. Eita, velho. Tô no capete aqui. Tô fugindo aqui, mano. Passamos, velho. A gente vai conseguir. O Marcão passou. Passei também. Passei, vai, vai. Nossa. Eu vou pro suite 2. Tô suite 2. Ai, que balde você aqui, ó. Cara, tá logo. Tá com o Pete aqui, olha aí. Tô louco, mano. Eu entrei e tomei só uma. Tomei ae. Ah, velho. Não dá não. Tô aqui, Will, cara. Tô aqui. Suite é nosso, suite é nosso. Olha lá, tu volta aqui um pouquinho. Eu morri, ó. Eu preciso de um outro summoner na PT dele, velho. Man, vocês não tão entendendo. Os caras tão me seguindo aqui. Quando eu entro, vem 6, 7 aqui já. Se não tiver o Skiller pra acompanhar. Cadê o Lemão? Véi, eu tô aqui, mano. Cadê o suíte aqui, velho. Não é suíte, Lemão. Eu tô tapete, velho. Travado no Ice. Cê tá aí ainda? Tô travado aqui. Tá correndo, né? Tô andando só no Rush. Tu tá vivo aí, Guto? O Skiller que entrar, velho. Vai logo o tapete ali que fica lotado, velho. Não vai pro suíte, não. Deixa ele estampar no suíte. Não, Will, que eu tava andando só no Rush. Tô com bola de ferro, PSR, Paralyze. Tô suíte aqui ainda, viu? Ah, tô subindo. Quando puder, Augusto. Puxa eu. Olha só, tem mais do que o dobro de personagens legendas, velho. Tem, só que eles tão defendendo. A gente tá atacando, né? É obrigação nossa ganhar. É mais fácil atacar do que defender. Sumonar. Beleza. Sumon aí, Wender. Ah, velho. Essa que a gente tivesse a guild de Alpha Alpha, tá matando, velho. Vai, vai, vai. Vai se pegar, vai se pegar. Vai se pegar, vai se pegar. Sumon aí, Wender. Vamos ver. Vai, vai, vai. Calma ainda, Martão. Não, cara. O BF ficou morto. O BF ficou morto, mano. Tô aqui, irmão. Tem que pegar Reflect. Avisa, Guto, que eu vou sumonar. Tá, vou sumonar de novo. Pera aí, pera aí, Guto. Pera aí, Guto. Ah, tá. Tô esperando. Ô, Drago, se eu for puxar sem me avisa. Eu aviso, Rafa. Vai, vai, vamos. Vamos reportar aqui. Como, Rafa? Cadê o CK Alpha? Tem que sumonar, né? Eu acabei de sumonar ele, irmão. É o Mau Mau que tá na aí. Bora, meu. Pera aqui, acabou de sumonar. Ai, vixi. Os caras tá com o Monat ali, ó. Tô no Gate 6, Spot 1. Aí, Mau Mau Mau. Tá vendo aí, Plauto? Pô, eu, véi. Eu matei a Lady Ace e o... Que corno me deu um combo, véi. Vixi, vou tentar passar despercebido. Mas o Walter viu, ó. É, eu vou trocar. Eu vou abandonar a BL. Eu vou... BM. Não dá, não. BM tá contigo. Convo e tá de vida, mano. É, eu vou... Vou trocar. O... Pode deixar o Nago. O que tá mandando é o HP, véi. Eu vou deixar... Eu vou deixar uma... Oi, o que pode ir? Não, a PT já ouve. Pode. Já. Vou dar aqui. Aleluia. Mata a Elfa, véi. Boa. Joga de BM, véi. Não dá, não. Não, tá aqui. Não dá. As Elfas levam combo no Morre. Eu... Puxa. Ai. Puxa. 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 Tu tá onde, Johnny? Eu tô no Gate 6. Morri de novo, hein? Tem um buffer aí, rapaz. Semana que vem tem mais. Tô no Gate 4. Semana que vem não, mas não. Na entrada da sala ali. Não é um ULM pra mim, velho. Eu vou, então. Ah, se é mais de novo. Na moral. Chefe aí, ó. Chefe aí, ó. Chefe. Ô, que mais adianta tão difícil não, velho. Eu limpei o suvitinho lá. Tem um Marcão tava lá, ó. Mano, o suítio... Eu não tô ficando suítio, Leymão. Tô subindo. Tô na sala do trono lá em cima na esquerda. Quem quiser buff de... Viu? Tô indo lá. Fuxa, Ruto. Fuxa, Ruto. Puxa, Ruto. É... Mexaram, mexaram, mexaram. Mataram. E aí? Vamos subir? Bora. Dá um reflete aí, Felipe. Consegui. Agora é hora de subir. Os caras tão rodas. Vai, Marcão. Não, só... Ruto, eu vou... Eu vim lá com você, mano. Espera, não. Eu vou pro suíte 1. O outro estamp aí vai pro... Coroa, na parte de cima. Ai, ai. Mata aí, velho. Mata aí, Silêncio. A tática deles é muito fácil. Ai, Silêncio. Trava com bola de ferro. E os caras vêm no combo, velho. Tô morto lá na... Mata aí, Silêncio. Me mata. Vou parar. Adriano, quando põe a suma. Adriano, quando põe a suma. Pegou a Drácula. Segura. Vou pro outro. Eu tô no outro. O Alemão me matou, meu filho. Eu morri, velho. Caralho, velho. Ah, bicho. Quando a gente segura o suíte. Wilco, eu só tiro o Wizz desse ASM aqui, velho. Eu vou sair, então, Wilco. Eu vou lá pro Gate 6. Vai lá pro Gate 6. Porra, Alemão. Tira esse bote que ficou do ponto aí, velho. Todo mundo só for. Um combo, Wilco. Lógico. Um combo. Vai a entrada do lado, então, rapidinho. No SM ali. Pegou em mim. Tu não viu, não? Pegou, mas é quem tá perto. Pega aí. Pera aí, Jota. Eu vou te puxar. Não, pera aí. Eu vou pegar o Spotlight aqui pro bagulho. Tá. Eu vou pegar. 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 Beleza. Ó, o Jota aqui, igual que eu vi. Tá que level de Jota, né? 1.008 agora. Tava 920 no outro. É. O Kirby tá jogando, ele só fica puxado. Aqui. Tá aí, ó. Cês tem que subir junto para os dois aí. Gente, entrada de lote. Cadê todo mundo? Não, nós estamos gate safe. Ah, gate safe. Eu tô rebote aqui. Então, vamos aí. Vai, avisa aí. Véi, mata aí, ó. Tem que ficar um quilo matando esse cara aí, ó. Vai, Kibe. Vai, Kibe. Os cara tem até uma hora, né? É, morre pra meio hit pra DSM. Tá acumulando nada ainda, viu? Sério? 7 segundos. Eu vou pegar uma na cabeça dele. Cara, em uma hora. Tô acumulando isso aí. Marra. Foi quarenta minutos só pra logar. Ô, povo. Logar. Wendel, dá um sum aí, Wendel. Agora, né? Agora acumulando essa porra. Mata aí, mata aí, ó. Mata esse cara aí. Quem faz a festa, velho? Quem é que tá aqui, mano? Puxa de novo, Wendel. Puxa de novo, Wendel. Puxa de novo, Wendel. Pera aí que eu vou puxar. O EBM não veio? O cara morreu, mano. O cara me deu um... Juntar a Gate 6 com a gente tendo fraco desse jeito não dá certo. Não, rola, velho. Ó, mataram o ESM, mas... Foi, mas o EBM vai puxar e já vou explodir já, vai. E aí, vamos subir? Calma aí, velho. Tô esperando que o zumbiro ainda. Tô esperando que o zumbiro... Cadê tu, zumbiro? Vai, vai, vai. Chegou já. Matei. Vai. Preciso de buff de Elfa, caralho. Bora, Wendel. Aí, a Elfa tá... Ó, mata esse Led logo aqui, ó. A Elfa. Oi, Wendel. Na entrada, na entrada. Boa, rebuff pra mim aí, velho. Tá zupando em Elfa não, pô. Ó, olha o ESM aí, Gu. Cheft, cheft. Boa, tá foda aí, mano. Os caras tão matando. Tomando aí, Gu. Olha o ESM aí, ó. Ele tá... Caralho, velho. Morreu, Gu. Morri, velho. Tomei o conto impossível aí, né? Puta, é. Puta, anda sozinho. Bora, velho. Demora muito, velho. Putz, tá difícil. Se quiser pode ir. Vé, segurar o conto é o Gu. Chegou de barco. Tem todo mundo ali, mano. Tô chegando, tô descendo aqui. Aí tu me puxa e vai lá acumulação. Nossa, como tá difícil essa porra. Tá. Imagina. Tchau, Fua. Tô entrando, tô entrando. O que é isso, velho? Tem um DL aqui. 40 segundos. Ela tá o tempo todo. Tem um DL aqui. Ô, cadê o C, Wilker? Vou puxar o J aqui do pé. Vou no Gate C. Vou sumonar, vou sumonar. Ah, é, vou ficar então. Pera aí. Shoot 2 é melhor. Caralho, velho. Rafa, é BM e ESM, Rafa. Mano, os cara tão com 5 BM na coroa, enfileirado. Pô, me deu sum, caralho, velho. Caralho. Eu vi, porra. Puta que pariu. Corre você. Eu tava na coroa. Vai, vai. Vai, vai. Quem é que tá na coroa? Quem é que tá na coroa? 5 BM. Pô, que zumbido. Isso aí, cara. O Wilker me sumonou do lado do Valter X. Não precisa nem falar qual foi o destino, né? Ai, cara. Vai puxar. Vai puxar, Wilker. Vai puxar, Wilker. Puxa, Draco. Você tem que avisar, pô. Você puxa do lado da minha lista, cara. Vou sumonar de novo. Vai, 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 ó. Ô, Rafa. Entra, Wilker. Vai ter que esperar carregar, ó. O que que eu faço, Wilker? Vai, vamos. Tô na coroa. Tô na coroa. Vai. Cê tá sendo muito, Wilker. Ah, mano. Matei os caras. Ó, matei três, cara. Pega, Wilker. Ah, mano. Corrível. Ai, mano. Puta que pariu. Entra. Vocês tão dentro ou não, foda? Vamos ouvir. Cara, aqui não tá dando, não, velho. Peguei o Switch, hein. Eu vou sem burro mesmo. Eu acupei o Switch 2 lá. Ficou só um BM. Calma aí, que tu inspirou. Poderam puxar eu. Max, como puder, puxa eu. Eu morri, pô. Tô na sala do trono lá. Morri também. Chegou. Eu tô sem buffer aqui. Eu tô segurando o Switch aqui, velho. Ah, Berson, me deu um combo, sabe? Já era. Ah, eu tô aqui. Eu tô na coroa, mas eu vou sair. Vou sair. Tô gastando a elite aqui, gente. Se não se reunir em um lugar meio longe, a gente não vai ter ruim. A gente fala, mas o pessoal não escuta, Rafa. Difícil, cara. Pô, o cara... Vamos frente de longe, lá. E sabe gerar de uma vez junto. Vou fazer report, vai. Vamos juntar ali no gate mais abaixo. O gate 6 não tá dando, galera. No quarto ali, pô. Entrada de lote, que daí eu consigo cair e bufar um monte de gente. Tá, então vocês vamo, 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 vamo. Entrada de lote. Ó, 126, 104. Eu já tô em, 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 na, em lote. Tô fazendo report aqui. Aí, ó. Tô bufando a galera. Aí, o Juca tudo aqui, quando for subir, sobe uma vez só. Ai. Só dura muito pra chegar. É. O problema é que a gente só vê dois, três, sumindo. Aí, ó. A gente te puxa, Juca. Agora, Juca. Tô terminando aqui o report. Cadê você, Flávio? Marcão, ficou parado. Guto, sumou. Tá no Marcão também o Reflex. Puxa aí, puxa aí, já. Marcão. Hidrato de novo. Opa, puxa. Cadê ele? Sumou, Guto. Cadê o Wilker aqui? Quem que tá sem buff de E aí? Eu. Eu. Tô no cano direito aqui, Rafa. Qual é aí? A do Joadi que tá bufando aí? É, eu. Tô no cano direito aqui, ó. Pera aí, meu irmão. Bora. Tô pronto aí. Pera aí, pera aí. Peguei buff agora. Alguém mais, senhor. Boa, vai. Eu tô sem buff aqui, ó. E... Pronto, galera. Onde você tá o... Aqui. Bora, bora. Sobe. Sobe, galera. Todo mundo junto, vai. Vai, bora. Bora, bora, bora. Foi buff da defesa, não. Olha só, tá todo mundo parado aqui ainda. Vai, guys. Aí. Eu tô subindo. A gente puxa tudo ao mesmo tempo. É. Vai avançando aos poucos, aí subindo, como é que é? Tá tudo aqui no gate save já. Ah, mano. Morrendo pro M Armor lá. Tá foda, velho. Volta SM tá aqui no... Travando aqui no gate 6. Tô chegando. Tô indo, velho. Tô indo, deixa eu matar ele aqui então. Ó, vou matar, ó. Ó, como é que se mata, ó. Gente, na hora que... Fala do troço. Não, mano, não existe não. Me puxa lá, Jota. Me puxa lá, Jota. Os que morreram. Caralho, o maluco me matou com um hit. É impossível, velho. Tá foda. Tá foda. Tá foda, Jota. Ô, Jota, tá morto. Porra, velho. Tá eu e o Kizombeiro aqui no sweet, viu? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, pô. Pouro só. Puxa, Drácula, se conseguir se tiver lá dentro. Vai entrar na sala, Jota? Pode entrar? Vai, vai, continua. É, não vai dar pra... Não vai dar pra... Deve chegar aí morto, Jota. Ixi, acho que o Drácula ia acontecer. Se quiser ficar de novo, já tô pronto, hein? Pois então, vamos juntar. O Jonny tomou a DC, o Gah... Eu morri, o Jota... Eu levei já... Porra, amor. Eu... Ice... Ice Blade. Ah, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Então, junta o Fuai e a... Não, 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 não. Os caras tem uns 10 BM Combo, Jota. Tem BM Combo, Jota. Tem BM Combo, Jota. A gente tá aqui no... No... Gate 4 aqui, vem. É, a hora que o IF tá foda o Energy, ele mata demais, velho. Cê é louco. Um RF pra 300 BM, né? Não, não, não. Os caras tão combando 3 caras em cima do 1, velho. É, combado 3 mil agora no Max de Meios também. O último combo que eu tomei, tomei até DC junto. E o Victor, vamo? Peraí, o Drácula tomou DC, velho. Cheguei lá na sala do Plant, vi o Patiche, Detox, Impossível, Rugal, e um outro lá, para não sei o que lá. Quem essa que é que funciona isso aqui? Qual vai? O Agni, o Agni. O Agni, o Agni. O Agni, o Agni. O Agni, o Agni. O Agna, o Agni. O Agni. Nenhum chai pra matar desse jeito não, mano, o CS tá doido Tá, agora eu vou começar a bufar o pessoal aí com... Ai, galera, 40 minutos, hein, a gente tem... Cadê vocês, gente? Ô, Ender, você tem que subir aí com a galera, pô Ô, Ender, você tem que subir aí com a galera, pô Ô, Ender, 122-153 122-153, Ender Tá no gate 4 aqui, né? É Tá bom, então Puxa aí, eu aí, pelo amor de Deus Ah, eu tô com o brinde Eu tô esperando o Johnny indo, Yuka Ô, Yuka, tu não usa até o brinde não de tirar o damage dos caras, não? Tira isso, mas não tá adiantando muito, não É, os caras estão matando assim mesmo, né? Eu como, cara, os caras estão convosando sete anos aí Bora, bora Pera aí, Johnny, o Johnny voltou? Não, ainda não, tô esperando Vamos acumular uns segundos lá Vamos, vamos, a gente tá tentando pegar Vai, 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 tentando pegar Vai, 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 vai Ô, Jota, a gente tem que andar separado, velho Que se morrer nós dois Vai, vai, sobe, galera, sobe Cadê o Susano? Ô, eu tô aqui Eu tô no game, eu tô O pessoal já tá perto do game O pessoal tá no game de quatro, velho Eu tô esperando, tô esperando, o Johnny O que o Susano parece que tá parado aqui? Eu tô parado, esperando aqui Vai, peraí, o Johnny, o Johnny, o Johnny tá desiludido Não, eu tô esperando Eu tô aqui no tapete, velho Vai, 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 pega o switch, pega o switch, é agora Vai, Jota O Johnny, tá conseguindo o lugar aí, Jota? Sumona de novo, Jota Já sumona de novo, Jota Oi? Já sumona de novo Morri, morri, né? Vai, 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 vai Sumonar já O Lico, tem alguma vaga igual a preta pra mim entrar até o Johnny voltar? Tá voltando já Puxa aí, puxa aí, puxa aí Chegou? Não, puxa de novo Eu morri, mano Tem que sumona toda hora, tem que ficar sumonando Me deram o Slip aqui no Gate 6, velho Ah, é que quem a gente vai me mata, velho, tá enchendo o saco, mano É, é a estratégia dos caras, velho Tem o Switch 1 aqui, mas eu vou morrer, velho Tem 5 BMs, 2 GLs Ô, Marcão, filma o CS aí pra gente dar uma analisada no BM Eu tô filmando, pô Eu acho que o negócio vai ser botar o BM de... É? Caralho, meu mu não abre, bicho Caralho, até agora eu não morri Quem tá te batendo aí? Ixi, imposto, Bapol, Godiva, please kill me Sério? No combo não tá morrendo, não? Não, agora eu morri Mas durou uns 2 minutos aqui Vou sumonar de novo Bom, bom, bom Pataxi É o que? É o BK de Stamper? BK de Stamper, eu falei Acho que é o BK de Stamper que vai virar pra UGSS agora Tá com 34 Eu tava fugindo da galera aqui Vocês tão dentro do trono? Eu tenho um 980 aqui Tinha... 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 Lazy 5 fuck Tinha a Asa level 4 mais chance Que foi hackeada Pode apelar Pessoal, vamos subir ou fica aqui? Carmo... Peraí, tá esperando... Peraí, tá esperando... Peraí, tô indo com ele aí Tô indo com ele aí pra bufar Chegou lá, Wilker e Jota Cês tem que chegar lá toda hora, véi Porque cês vão morrer toda hora Marcão, dá pra você ser BK aí Eu não tô no BK não, cara Tô com o ASM É o Nubeschool É o Nubeschool Pronto, galera Tá bobado Sei lá, tem 2 EBM na minha parte Não tô no EBM não Marcão não é EBM não Advergências E aí, vamos subir? Vamos, vamos, vamos Bora, bora O Marcão Ô, Dior Não conseguiu botar não? Tô, peraí Falta de flatmether ali, caralho É burrito, Dior Olha, velho Vem uns 5 em cima do cara, mano Não dá mais passar nada Dior, eu falei com o cara Favinho de cada vez, Dior Não, sério, pô É tipo assim, 5 players pra cada um do nosso, mano. É, olha esse grid 6 aqui, mano. A gente tem que roubar uma aliança deles aí, velho. Mas não tem... Tô na coroa, tô na coroa, vou sumar lá. Vamos lá, os argentinos, vamos pegar os argentinos. Ô, 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 ô. Qual vai ser o slogan da propaganda pra trazer... Vai, vai, pega o T1. Tô switch 1. Venha morrer com a gente também. Pega o suíte, abre o abril. Bora, bora, tô suíte, vai. O ASM da ASM. Sumona, sumona. Vai o Will, vai o Will. Puxei e morri, puxei e morri. É BM, Rafa. Vai acabar na B. Morri, Rafa, morri. Na hora que cê chegar cê... O ASM não tá bufando não, mano. Morri. Tá morto. Tô recortando. Assumou, Will. Já puxei, hein. É BK, é BK. Puxei. Puxei, puxei, mas morri. Puxei, puxei, mas morri. É BM, Rafa, é BM, Rafa. É assim funciona, é isso aí, é isso aí. Aê, Duval, tu aguenta mais combo que nossos players? Aê, Duval, tu aguenta mais combo que nossos players? Aê, Duval. Aê, Duval. Aos caras tá tudo morto, né? Já sumou na Jota. Morri os caras. Pode estar guardando. Ah não, tá tudo morto. O switch é tudo bem. Tem que chegar todo mundo junto, porque tá difícil segurar. É, eu vou morrer, eu vou morrer aqui. O que buraco quiser puxar aí? Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Eu vou sair do gate 6. Não tem switch não, Amal. Tô gastando meus... Ah só. Mas foi bom o jeito que vocês fizeram agora. Mágico novo, dá por pé, Mágico novo. Esse Ival, o TSM aqui é ridículo, mano. Cara, matei umas par de vez, cara. Só tem horas que do nada. Não, matar até mata, cara. Mas ele mata o mínimo, mata... É, não, é. Ele morreu. Tô matando muito, cara. Tô matando muito, cara. Tô sim, só assim. Ô Joad, você já viu os vídeos dele, Joad? O inventário dele? Não, não. O que que é o vídeo dele? É, Leo? Não existe. Pode matar ele, mano. Dá um som aí, mano, mano. Eu não consigo nem encontrar ele, mano. Eu não consigo nem encontrar ele, mano. Eu não consigo nem encontrar ele, mano. Quando tiver lá, o dano dele é muito alto, velho. Puxei no gate 4 aqui. Voltei. Estão reunindo onde, Will? Ei, sim. Ah, deixa, deixa que eu tento subir na frente, Will, que aí eu tento puxar lá dentro. Acho que eles vão em cima quando eles veem o teu DS, né? Dá burpa aí o SKFM, hein? Cadê você, Rafa? Cadê você, Rafa? Cadê o SKFM? Cadê o SKFM? Puxa aí, Will. Tô sumando. Qual gate tão reunido? Quase que eu morro. Gate 4, gate 4. Tô, cara, vou tentar lá. O cara foi um pouquinho. Cadê o SKFM? Cadê o SKFM? Cadê você, Alemão? Vou ficar dando molada. Bora, Alemão. Vai, gajai, Gays. Vão subir? Tão subindo, já. O Drácula tá aqui ainda. Onde você tá, Plau? Sobe, sobe. Vou sumonar, Joad. Ah, beleza. Tô quase no Gate 6, bem no meio do... Jota, me puxa, viu? Aproveita, aproveita, passa aí, passa aí, tô segurando aqui, vai, vai, vai. Puxei, puxei, mas eu morri, ó. Puxei lá em cima, Jota. Passa Gate 6, tô segurando aqui. Já puxa também, Wilco, na hora que eu falei. Nossa, não deu eu não. Draco, puxa no canto, Draco, pra você conseguir. Tô subindo, então, tu, guys. Beleza. Vê se vem no sumo, Jota. Veio, mas eu sem buff nenhuma. Colou um switch, dois, é meu. Calma, Jota. Tô chegando, calma aí. Vou puxar, vou puxar, hein, vou puxar o EBK aí, ó. Aí abriu, 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 abriu. Perde não, perde não. Vamo, time. Tô sem buff, tô sem buff, morri já, mano. Morri. Fério, vamos ver, tá? Tô segurando, tô segurando. Porra, você não tá buffando, não. Cara, só dá pra buffar. Segura, guys. Puxei, puxei, Wilco. Ah, cara, puxei, já subou na Jota. Já subou na Jota. Não, não cheguei, não cheguei, não. Porra. Qual switch tá faltando? Morri, 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 morri. Debaixo? Morri no de cima. Dá um boost aí, alguém lá. Vai, vai, vai. Vai, galera, vai, galera. Vai que eu tô maplando aqui, galera. Vai, 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 vai. Morri, mano. Vai, Wilco. Meu Deus. Puxou, puxou. Morri, eu não sei, velho. Morri, tem umas mortes muito luxuosas. Morra, velho. Puta merda. Ah, se for assim, dá pra acumular, mano. Não dá pra acumular, não, Jota. É pegar, velho. Dá pra pegar na verdade, lá, velho. Eu já tava morto. O Detox conseguiu me dar mais um pulo. Juta lá no mesmo... Vai, 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 vai. Ai, meu irmão, 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 eu subo sozinho e eu te puxo, que eles vão... Calma aí, calma aí. Eles não vão te ver. Eu vou puxar agora, não. Quase se engordou, eu, o quê? Doze. Dá pra puxar. Doze. Vou puxar no link, seis. Não, eu futei alto ainda, viu? Cara, eu vou puxar, mas já vem mais tocada, assim. Eu vou parar de gravar, o Ito. Não, eu tá feio aqui, velho. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou puxar no link. Mas hoje os caras vieram em peso também, né? Nervoso. Semana passada também. Não, eles tão assim, eles tão bons, filhos da puta. Não, só os caras do EVM já dão na seguida. Os caras do EVM? O EVM aí, Draco. Quem que é o EVM? Calma aí, calma aí, ele morreu. Não, o EVM tá aí no canto. Não, tá morto. Tu aqui, tá aqui no canto pra mim. Eu acabei de... Tá, outra foi aí. Não dá pra entrar não, maluco. É o 7BK com o mano. Bagulho doido. Quieto, Cláudio. Bagulho bate 26, quase. Vai se reunir, vai se reunir. Vai se reunir, vai se reunir. Já puxa aí, Roque. Vamos subir, vamos subir, vai. Já pode ir direto, vai se reunir. Puxa de novo, Draco. Você é muito pro Walter. O que é aí, Roque? É BK aí, Semi, Roque. Vai me puxar. Tô me forçando. Valeu. Vai, vai, sobe, galera. Sobe. Tô subindo, galera. Tá doido como é que eu passo aqui, mano. Um monte de cara. Não, parece que a... A porra não tá matando a veridinha não, mano. A SM. Então tenta puxar então, pra daí. Vamos subir. Nossa, mataram o Walter. Matou ele, caralho. Filho de uma puta. Gabriel, tem que subir, mano. Sumou, sumou. Por que que ele tá dando o Walter Kahn? Nossa, velho. Não dá não, mano. Tem um BK ali, que caralho. É um combo só. Tomou, Lúcio. Ah, morreu. Pera aí que eu tô morto. É agora que você tá conhecendo o Impossible, ô, Jota? Olha isso, velho. Meu Deus. Quer ver? É agora que você tá conhecendo o Impossible. Oi? Tá dentro da sala? Não, tô não. Então eu vou se ferrar aqui, que tem 300 clientes. Cadê o burro? Aí, Weber, vai. Caralho, tá sendo tipo a parça ali, não. Vai, galera, vamos juntar. Vamos juntar todo mundo aqui, vai. O Zubeiro chegou. Cadê o Michael? Juntou onde? Vai, 100, 100, 100, Rax. Já tá. Aí, agora foi. Aí, o Michael. Mas eu vou juntar onde? Eu cheguei. Lá no Bet4, mano. Lá no Bet4. Ô, Draco, olha que deve puxa. Sumou. Beleza? Tô só procurando um lugar mais safe. Não, Bites, pode dar por mim. Tão ruxando já ou não? Não, Bites. Vai, pode puxar. Vai, pode puxar. Vai, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos subir, velho. Vamos subir, velho. Corno, filha da puta, velho. Vamos, galera, vamos, vamos, vamos. Vai, galera. Para não. Buf aqui, Mau Mau. E aí, 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 e aí. Já subiu? Vai, 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 só. Valeu. Levou descer, Roxy, no EBK e no... Ai, ai, esse leite já tá me travando aqui, é. E o Agnilio levou descer aí, ó. Ah, mano, mateu o PKB. Ixi, o Rafa levou descer. Vou colocar aqui o... Aí, já tô voltando. Vai, vai, eu tô na coroa, tô na coroa. Cadê você, Mau Mau? Dá um golfe aí, por favor. Vou tentar agarrar o seu tiro rapidinho, se emboca, hein, meu. Valeu. Ah, eu sumonei aqui, se mexe. Consegui passar, mano, também. Outra que me pariu. Me puxa, Jota, me puxa. Caralho, cara. Tem suporte agora. O Rafa vai morrer, já. Eu só já tô relogando. Tá. Boop aí, goop. Peguei o Switch 1, peguei o Switch 1. Dá um sumão enquanto tem o Switch. O Switch é nosso? Ah, tá, tô sumonando. Nossa, velho, dedo no K aqui na 1. Quem vai pegar o Switch 2 aí? Vai, velho, tem o Switch 1. Eu vou tentar entrar lá agora. Morrer, tá, tem porra. Morrer também sem a EBM. Mas galera, vai ser não, viu? Mas eu aguento mais sem a EBM do que com a EBM. Com o SM. Ah, morre. Os caras nem... Tá passando no Biscu, tá passando o Draco, tá passando o Picador. O cara me dá o Ice em mim, o outro dá o Slap e mata eu. Ah, o bagulho tá... Peguei o Switch 1, peguei o Switch 1. Ah, eu tô morrendo de onde, sai daí. Vou puxar de onde, se quiser. Já tô aí, ó, de novo. Né? Puxar aqui? Liquidificador. É doido, assim, até o BM que o cara fez esses dias já tá matando esse Please Kill Me, velho. Ele não morre, não. Não, mano, o cara em top de teste deve ser 5 soft do cara aí, velho. Ah, é o EBM do bichos, uns 5 soft. Qual que é o novo do Char? Please Kill Me. Esse é do Coisa, eu que vendi esse laser pra eles 5 soft. Muito bom. Puta merda, hein? É o inimigo, valeu. Aprovado. É, o Of War, é oportunista demais. É, o Of War espera desse vídeo coisa aí, hein? Tá, tá, então vamos subir agora. Quando a gente terminar de acumular, a gente sobe. Cadê um buff aí aí, ó? Acumulou 12 segundos aí, cara. Acumulou 15. Cadê você, Mamal? Vai, eu tô aí de verano. Quando puder, dá um buff aí. Tá vivo com um monte aí, Igor. Meu Deus, cara, todo lugar tem um DL deles, bicho. Tem. Tá chato, velho. Mas relaxa, galera, vai ficar pior nos 15 minutos finais aí, defendendo melhor. É, igual aquela figurinha, relaxa, você... Tudo vai piorar, né? Tudo vai piorar, vai piorar. Caralho, velho. Pô, dá um sum pra que tudo se der. Pera aí que eu tô... Vou parar no canto aí. Cadê, cadê? Cadê você, Mamal? E aí, galera, a gente vai no Gate 4? Como é que é? Gate 4, eu tô lá já, vai. Eu tô no Gate 4. Olha o Home Army aí, ó, matando todo mundo. Olha esse Ema. Home Army. Home Army. Ei, meu, querido. Você não viu o vídeo do... Vai, vai, galera. Vamos juntar aqui. Parado aí, vou tentar te puxar lá. Tá. Tá onde, Wilco? Vai, que o Uber sobe. O Jota tá tentando subir lá. Vai, sobe. Ô, Diora, se você quiser picar de novo... Cuidado, cara. Aí não dá não, filho. Vai sozinho não, viu? O cara tá lá no Gate, lá de baixo. Ah, não, velho. Tá ficado, velho. Os cara tá vindo. Lá tem a Alfa filha da puta. Esse Lady congelando lá, e os cara... É, velho, tem que ir em geral, tem que subir em geral. Cara, velho, eu entrei no negócio, me mataram na ponte. Cadê o... Cadê o... Cadê você, ô... Tô no Gate 4, velho. Esse cara tá esperando você, hein. Tô no Gate... Tô indo aí. Cadê, Guto? Tô no Gate 4, velho. 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 Olha, essa porra. Caralho, Guto. Vai, vai, vai. Puxa de novo quando der, ô, Guto. Tá, peraí. Vou puxar agora. Ah, que jogo. Ah, acho que eu vou conseguir passar. Vou puxar lá dentro. Fica parado, eu. Vai, paraí, paraí. Vou lá pra dentro. Também tá indo lá pra dentro. Puxa, puxa. Tentar te ajudar lá no... Puxa, puxa. Esses caras tão me atacando aqui. Aí, ó. Não dá não. Aí, dá ruim. Aí, vai, vai, vai. Pega o switch, pega o switch. Peguei, eu tô no cima. Puxa, puxa. Peraí. Wendor, dá pra dar um summon aí. Peraí. 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 Tá aberto aí, não tá não? Tá, mas os caras me travou no tapete. Dá um summon aí, Wendor. Tá morrendo. Caralho, o tapete... Tá, vamos chamar a meta, né? Wendor. Vocês viram? Não, 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 não. Vocês viram que... Peraí. Caralho. Eu tô na hora do tronco. Tô lá no suíte. Que mundo eu vou summonar você lá no meio do mundo. Peraí, Wendor. Já summona também, Jota. Já summona, Jota. Puta que pariu, véi. Aí, vai, 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 vai. Não. Quando for summonar, avisa, Wendor. Morrei, morrei. Já summonei o mano aí. Sumoneou o Rafael aí. Vou summonar, vou summonar. A gente não... Tá dando pra passar, não. Tô parado. Deu puxar a Dracon. Caralho, véi. O bicho tá cruel, véi. É tudo. Que pariu, véi? A gente tá conseguindo te buffar, mano. Eu não consigo sair daqui, Mau Mau, desse canto. Eu vou buscar o seu... Tá protegido, meu filho. Fica aí. Puxa, puxa. Porra, véi. Aperta pra mim clicar e eu não consigo clicar. Porque a Jota... Aí eu falo, me trava, véi. Gosta de... Cancelou o sumon, mano. Me puxa de novo aí, se der. Ah, boi. Tô lá embaixo. Porra. É o maior processo. É o maior processo. Acho que geral tem que ir juntar ali no gate 6 pra geral subir junto, não? Não. A Elfa ganha o CS pra eles, mano. A Elfa. A Elfa lá sabe jogar, né? Porra. Falou que você não sabe jogar. Porque eles tem muita gente, né, Mau? Eu sei. Ah. Eu entrei aqui dentro da sala do trono. Tô aí três combo. O problema é que a gente não tem player com função fixa. Tem não. Não. Fica... A gente tá indo hoje com 6pt. Não, cara. O problema é que tem... 6pt, nossa, é muita gente. 6pt pra eles é nada. Mano, eu só relo nesses caras, mano. Que que, velho, sozinho não rola, velho. E aí, de barra, na semana. Ah, tu vai lá, na semana. Puxa do outro lado lá, que é melhor o cara tá matando aí. Tô Switch 2. Tô Switch 2. Aí, vai pro gate 4 do lado esquerdo lá. Cadê você, ô Yuka? Galera. Apanha. Tipo assim, bora se reunir, pra cada um. Tô Switch 2, pô. Vai lá, vai lá. Só pegar. Tá não, Nuno. Lá dentro, né, Jota? Não. Tô não. Tô aqui do lado. Puxei mais em cima. Vamos subir que o Marcon tá no Switch, velho. Bora, bora, bora subir. Morreu? Vou sumonar, vou sumonar. Vou sumonar. Vou sumonar. Vamos encontrar todo mundo em um só lugar, senão não dá certo. É dentro do trono, hein. Que que eu faço que fica aqui, vai? Ah, sai daí, sai daí, sai daí, sai. Tá, a gente tá um pouco perto do Gate, a gente tá no Gate 4. Bora pro Gate 4, galera. Vai, vai. A coordenada que eu vou fazer aí é pra cima do Gate 4 aí, melhor. Mais perto do... Onde os caras costumam ficar ali da Merit. Entre o Gate 6 e o 5 e 4, no canto esquerdo, na parte de baixo. Tá sua aí, Wendel. Cadê você? FK. Eu mexi, viu, cara. Não consigo matar nem essa sum do Walter, velho. Gente, tá cada um em um canto. O Jota... Me acharam. Não, cara, a gente tá aqui no Gate 4. Um segundo. Em cima. Vamos começar. O Michael Kizumbeiro e o Spoke Beer tá aqui no... Em outro canto, aqui. Tá em cima, pô. É, a gente tava em cima. A gente tava em cima. É, bora subir essa galera aqui que dá, ó. Tô subindo então. E aí, vamos subir? Eu tô pegando buf agora. Vai, vamos. Abaça aqui atacando, mano. Vamos, Glebir. Dá buf de BK, né, pô. Vai, vamo, vamo. Ô, na dele eu não sei buf de BK, achei meio... Então, mas não me sumona onde tá, aí fica foda, cara. Aqui, ó. Eu tô sumonando. Já que até aí, ó. Vai, rapaz. Vem aí, minha gente. Ó, vou puxar lá dentro, vou puxar lá dentro. Tô volto. Puxa aí, Guto. Puxa aí, Guto. Vou puxar, vou puxar. Cê tem que avisar, pô. Antes de sumar com o seu monar, cara. Cê tem que avisar, porque o monar... Nada, nada. Vai, vai, vai. Tô indo pra coroa, tô indo pra coroa. Vai, vai, coroa. Puta de pariu, já me travou a rapariga da elfa, mano. Mata, mata essa elfa aí, ô, Jodi. Vai. Vai, vai. Puxa, mano. Pega o switch, pega o switch. Vou puxar. Morrei. Sumor, né, tempo. Puxa, puxa, Guto. Puxa, Guto. Espera, espera. Fica no GPC já puxar, que eu tô entrando, pra dentro do Vale Of, bora. Porra, morri, velho. Me puxa, Jota. Vai, eu. Morreu? É meu, o de 1 é meu, o de baixo é meu. Puxa, Guto, puxa, Guto. É BM, Rafa, é BM, Rafa. Puxa aí, Rafa. Puxa aí, Rafa. O suit 2 é nosso. Não, é possível e matou. Puxa, Guto, puxa, Guto. Tô subindo, tomou. Puxa, que pariu. Abriu, abriu. Vai, 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 vai. Tá difícil. Vou refugiar, Rafa. Sumona, você tem que sumonar aí. Rafa, tá louco no Indy. Rafa levou o Indy? Puxa, Jota, eu vi agora. Eu vou re-inventando, ele me puxou. Puta que pariu, velho. Puxei. Bora, bora. Vai te segurar aqui, velho. Vou sumonar. Ah, um morreu, eu e o Jota. Vou sumonar. Para, Suzana. Para, Suzana. O suitinho dá pra você ir me matando, velho. Vai matar essas porra aqui. Ah tá, a gente fica parada. Ah tá, já foi. Ô, Marcão, faz um teste aí. Vai lá na coroa, vê. Como é que tá? Se tu aguenta... Cara, não tem mais gente que não é coroa do que aqui. Tá todo mundo, eu acho que aqui. Dá a volta no Clibir. Tem até uma foró aqui, pô. Pode puxar quando der aí, ô, Guto. Tá. Os caras devem estar focando na Namax mesmo, né? Amelie. Ah, eu vou sair, velho. Tem ninguém aqui. Tô sumonando de novo. Vou sumonar de novo. Você está no trono? Não, né? Dá a sua aí, Wendor. Vou sair daqui do trono. Ah, foi a MSM. Dá a sua aí, Wendor. Um segundo. Quantos dez segundos que nós já comandamos? Pode puxar de novo. Puxa. Pode sumonar de novo. Três. Dois. Dois dez segundos. Puxa, Drácula. Pô, Rafa. Dá um boost aí. Vou tentar subir e te puxa lá dentro. Entre o portão e a... Vai, entra aí. Vai, entra aí. Tá vazio, velho. Associação entraram pelo lá. Vai, vamos subir, galera. Vai. O gate seis e essa boost aqui tá vazio. Ah, vou puxar lá dentro. Vou puxar lá dentro. Vai, vai, vai. Só o boost aí aqui, ó. O seu ali, ó. Puxei, puxei. Cadê não? Era pra subir, Will. Mas como já puxou esse M&M, Másco? Subi. Másco novo. Se mexe, Jock. Se mexe. Vai, galera. Vai, galera. Pera aí. Eu tô vindo. Foda, velho. Ah, velho. Foi W que morri. Matei Ice Lady. Tô foda, mole. Já fez muito. Puxa. Dá sumo ainda. Dá sumo ainda. Dá sumo ainda. Foda. 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 Eu tô conseguindo fazer nada. Tô com bola de ferro aqui. Dá sumo, Redo. Calma, mano. Fugiu o cara, caralho. EBM, Rafa. EBM, Rafa. Aí, ó. EBM tá bom. Peguei. Caralho. Peguei o suíte de baixo. Pera aí. Vai, velho. Cheguei morrendo, mano. Batei o suíte de baixo. Perde não. Perde não. Perde não. Vai, vai. Matou, velho. Abriu, abriu. Puxa aí. Puxa aí de novo, velho. Puxa, porra. Eu tô tentando, velho. Tô tentando. Boa, limpa aí o pouquinho. Eu morri, cara. Ah, caralho. Eu vou morrer. Eu tô de paralise, velho. Peguei, peguei. Puxa, puxa. Puxa, Drácula. Peguei. Não tô chegando. Não tô pegando nem burro. Ah, morri, velho. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Trinta e segundo. Trinta e um segundo, galera. Vai. Vai, galera. É, mais outra dessa, né? Porra, essa foi boa agora. Ah, é. Bora pro gate 6, né? Melhor não? Não tinha ninguém lá. Eu vou fazer report. Tô dando report no gate 6 aqui, velho. O gate 6 tá vazio. Com certeza. Não, moço. Os elite, moço. Não tem report, não. Eu vou usar elite agora. Puxa aí, não canta, hein. Eu vou puxar, calma aí. Porque eu tava no suíte, eu vou. Será que a Alfa já acumulou o tempo? Não. Eu acho que eles pegaram o mesmo tempo que a gente é Alfa. Não mata a Alfa agora, não. Deixa ele... Pera aí, men. Deixa ele morrer um pouquinho, tá, viu? Puxa, Susana. Pera aí. O problema é que o cara acha que morreu e já tá. Vai, vai. Só puxar, só puxar. Puxa aí, já. Cadê? É, tem um cara matando aí, lá no gate 4 lá. O bagulho é mudar lá. Puxa aí, mano. Não é pra você, não? Aí, Max, espera aí, Aflato. Tô subindo. Vamos todo mundo pros 6, então. É, vai pros 6. Tem ninguém aqui, ó. Tá vazio. Puxa aí, puxa aí. Vou puxar nos 6, velho. Vou puxar nos 6. Todo mundo. Todos os DLs vão lá pros 6. Todo mundo. Dá a sua aí, Wendor. DL, principalmente. Eu tô indo pros 6. Dá a sua aí, quando der. Aí, desce um agora. Vai, vai. Ah, vou entrar lá dentro e vou te puxar, hein? Vai, galera. Vamos subir? Dá a busca. Sobe, sobe. Calma aí, calma aí. Eu e o quê? E aí? Bora? O Jota já subiu. Ah, já subiu. Vou puxar lá dentro. Então vai, 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 vai. Puxa de novo aí que ele já matou, Wendor. Puxa de novo aí. Vai, galera. Eles tão descendo. Bora, galera. Hora da elite aí, hein? Hora da elite. Puxa de novo aí, Zanbeiro. Vai, vai. Tô indo pra lá. Tô travado aqui. Vai, vai. Dá buf de ASM aí, mano. Ele tá descendo. Elite. Calma. Cadê o outro? Tô travado. Sai da IJ. Sai da IJ. Sumona no Wilker. Sumona no Wilker. Sumona no Wilker. Tá travado. Puxa aí. Puxa aí. Cadê? Tá lá em cima, Guto? Vai, pega o switch. Ah, desculpa rapidinho, hein? Cheguei, cheguei. Puxa, Guto. Puxa, Guto. Ah, não, velho. Tô controlado. Miraculo, puxa aí. Eu não canto. Calma aí, velho. Calma aí, que não vai agora não. Pega o switch. Pega o switch, cara. Peguei, pegou de ba... Abriu, abriu. Ah, morri, pô. Malho, Jota. Sumona, Sumona. É BM, Rafa. BM, Rafa. Caralho, velho. Ah, não, velho. Não acredito. Vai, velho. Ah, mas não dá, não dá. Porque pariu. Puxa aí. Humona, Jota. É impossível me matar com dois stable, mano. Morri. Vai, Rafa. É bem cá, Rafa. É bem cá. Puxa, Guto. Pera aí, velho. Tô correndo. Vou puxar, vou puxar. Se morrer, avisa, Guto. Tá bom, Fala. A gente já tá indo. Tu tá aqui, Jota? Tu tá aqui? Ah! Vou puxar, vou puxar, vou puxar. Pera aí, que eu tô correndo aqui. Tem 3BK atrás de mim. Tá aparecendo que eu caí aí, ou o Air Shark? Não, só o... O DL tá normal. O DL tá normal. Uai, velho. O DL... A tela congelou aqui na entrada. É bem cá, Rafa. É bem cá, Rafa. Onde você tá... Ah, pode fechar e abrir de novo. Se for na entrada do gate... Nem com a Elite não dá, né? Aí, Rafa. Vou puxar, vou puxar. Pera aí, morri, velho. Jota, vê se tu vai. Tá parte inteira. Vou sumonar, vou sumonar. Sumona, Jota. Nossa. Sumona, Jota, de novo. Morrendo, tava. Eu tava carregando de novo. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Vai, o Draco não se viu. É uma desgraça, velho. Foda. Tem que ter alguma outra. Tem que ter sobrando, Jota. E eu, vocês vão vir ou vocês vão ficar aí? Tô indo, tô indo. Ó o Fawoy acumulando. Tá foda, tá foda. Cadê aí pra buscar a gente aqui no Gate 6? Vai. Cadê aí? Fica parado aí, ô. Cara, o Fawoy tá no Switch 1, hein. Tem que vir alguém tirar aqui. Dá um stamp aqui. É de ser um DL, né? Vai, vamos subir, vamos subir, galera. Bora, Jota. Agora eu não tenho mais tempo pra ficar juntando e ir subindo, não. Pegou o buff e sobe. Eles não estão mais no Gate 6. Estão na coroa, entendeu? Vai, vai, vai. De mim, eu tô sempre nocio, velho. Tô indo. Puxa aí, Wicker. Se tiver aí pra cima. Fica, puxa, puxa. Mano, eu tô com Paralyze. Vai tomando força, Joro. Mata esse DM atrás de mim, aí, ó. Dá, dá suma aí, Wender. Fila da puta, aí, Joro. Defesa, Mau Mau. Sumana de novo, eu não fui. Caralho. Cadê? Vou subir. Pô, ainda dá suma aí. Vou, vou, vou puxar o Roxy. Puxa o Roxy. Ah, sim, 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 sim. Aí, eu vi isso embaixo aqui, meu. Eu vi isso pra tomar no c... Nada em certo, o cara tá focando nós, mano. Tá focando embaixo, velho. Ah, que isso. Eu tô no Elite aqui, porque... Ah, meu Deus. Mano, eu caí e o cara me deu um combo, velho. Vai, vai, vamos subir, vamos subir. Eu tô aqui já, velho. Eu não sei isso. Fácil. Pronto, tá tudo bem, mano. Solta, tá onde, Joro? Eu tô quase chegando na sala do trono. Eu vou te puxar logo. Pera aí. Ah, vou te puxar, vou te puxar. Morrei, velho. Morrei. Puxa, puxa, puxa. Se você for puxar, você avisa. Vai, entra logo, entra logo. Tá subindo aí, quando der. Gol, 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 gol. Pera aí. Vai, vai, pega o switch. Tô subindo. Ah, tá subindo, pô. Tem que avisar, tô parado aqui esperando. Eu morrei. Ô, vou dar o sumo, vou dar o sumo. Pelo amor de Deus, vai. Tô na coroa, tô na coroa. Tô atrás de mim aqui. Ah, esse leite tá meio... Vou sumonar, vou sumonar. Pode puxar, vai. Já sumona também, Jota. Foi mal. Vai, 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 vai. Bora, velho. Vou sumonar, vou sumonar. Tô aqui na coroa, velho. Mais, esse leite tá... Sumonar aí, sumonar de novo. Aí, aí, ó. Se pegar a switch agora. Pega a buff, ô, Jorge. Isso aí, galera. Vai, isso dela. Suite em cima é meu, hein. Bora, bora. Bora, 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 bora. Porra. Fechou, alguém perdeu. Morrei, morrei. Pera aí, vou tentar sumonar. Jota. Que x-lord. Eu tô com 40, eu tomei um hit de 57 mil, mano. Abriu, abriu, abriu. Pera aí. Sumona de novo. Porra, me puxa, Jota. Caralho, eu sumonei. Eu sumonei. Tem aqui não. Boa, velho. Tira. Eu tô aqui esperando switch 2, velho. Jota, tá aqui. O sumon, velho. Quatro players sumonados. Meu, aqui... Vai, vai, vai. Vai, sobe, sobe, sobe. Tô segurando aqui. Vai, vai, vai. Que pariu. Tem mais 200 elites só. Dez minutos. Dez minutos. Puxa, Guto. Tô recontando. Pera aí. Ah, é melhor. É se a gente tá no gate 6, velho. Dá mais tempo pra... Chega mais perto da coroa. E essa... Deu eu, o que? Eu tô segurando switch 2. Tá na coroa? Não, não. Vou puxar no gate 6, velho. Puxa, puxa, vai. Puxa, puxa. Tô chegando, cheguei. Vou sair aqui da coroa. Mágico novo. Tá bugue aí, Mágico novo. Sai da coroa. Esses combos tá zigue demais, cara. Vai, vai, vai. Puxa. Ué, puxa aí. Chegou não? Chegou de novo. Tá bugado, mano. Tá dando um lag aqui. Quando você for, você fala. Vai, eu já tô indo. Vou puxar. Vai. Nossa, vai. Vou subir, vou subir, vai. Calma, calma. Faltou SM, faltou SM aí, ô. Fica aqui, Jorge. Pegar a buff. Puxa, Johnny. Puta, meu. O mundo tá tipo travando, né? Uhum. Aqui, o buff da SM veio um bocado, já. Tô suíte 2, hein? Tô suíte 2. Bora, bora, bora. Vai, rapaz, SM. Cara, tá caçando. Pera aí, pera aí. Vocês vão... Vocês tomaram a... Ah, SM não veio, velho, pô. Morri, morri, morri. Jota, me puxa. No suíte de baixo ali, tem 2 SM, 3 BK. Não tem nada. Puxei, mas eu morri. Puxei, mas eu morri. Tá. Eu não fui, Wilkerson. Tu tá no... Tu tá no trono, ou não? Tô, tô. Beleza, Guendo, quando der. Bora, bora, bora. Pega o suíte 1. Peguei o suíte 1. Tô indo, tô indo. Acabou de... Deve ter puxado, o Draco. Puxa, eu morri. Puxa, eu morri. Sai fora da sala, o Draco. Não dá, mano. Não dá, olha como é que tá a coroa ali. Puxei, puxei. É BM, Rafa. Puxa, já tá esperando, já tem quase de BK aí, mano. Tô sumando. Aí já vem, ó. Já, já, já. Chega aqui com a... Já puxa, Wilkerson. Mais cilade, velho. Me travando. Puxa, meu. O suporte já nasce morto, já. É, tem BK foi... Foda. Puxa de novo. Eu vou puxar, eu vou puxar. Eu morri já. Vai, puxa aí. Vamos juntar, vamos juntar, galera. Puxa, puxa. Não, mesmo canto, mesmo canto. Vai. Tá doido, tá desmedindo o pau dela agora, mano. Já tá matando um como bagulho. Ó, chegou o mano aí, ó. Bugam ali. Bugam MG. Puxa, Guto. Gabum, tu, bugam esse MG aí, cara. Mano do céu, que deram a sala do trono. É só compro que eu. Busta, busta aqui, Rafa. Cadê o Will, o quê? O Jota vai pro Char. Ó, eles tão vindo pra cá, velho, no Gate 4. O Char é em cima lá, mas eu morri, mano. Ó, vem aqui pra lá. Tô te perguntando o que você tá falando, não. Char é lá pra baixo. Tá onde o... Tô na sala do trono, velho. Cês me sumonaram, mas daí vocês vão andando antes do Char chegar aqui, aí não adianta. Cadê você? Eu preciso de um buff de E, velho. Preciso de um buff de E. Cadê você, Roxy? Sumona aí, shumona aí, velho. Eu pedi pra... Cê tá aí lá pro Gate 6, Marcão. Tenta aí lá pro Gate 6. Galera, todo mundo, Gate 6, galera. Vamo lá. Gate 6, que eu vou sumonar a Elfa lá, vai. Tá, tô voltando aqui. Sumonar, Weryxha. Sumon. Onde que tá a nossa... Aí, andei. Vou sumonar de novo. Andei de novo, mano. Devo lá, você, Will. Onde cê tá, mais ou menos, pra eu saber? Gate 6. A buff close. Tá chegando aí. Dá um buf aí. Parece que a gente mata uns killings daqueles lá deles, velho. Tão descendo aí, viu, Gate 6. Caralho, tá entupido de gente. Olha o Anus aí, ó. Matando todo mundo. Bora, velho. Cadê você, Kizunis? Vai, vai, vai. Vamo subir, vamo subir, vai. Calma, calma, calma. Puta que pariu. Ó, agora é o Hurt, velho. Bora, bora. Tem que fo... Vai, puxa, Guto. Eu preciso... Eu vou desesperar a nossa... Bora, bora. Tá bom, tá bom. Tem que focar nessa Ace Lady, velho. Quando subir. Só entra, mano. Bora, bora, bora. Tô na coroa, vai. Foca na Ace Lady, velho, velho. Tô no Switch 2. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá na sala, viu. Vai, vai, pega o Switch. Tô no Switch 2. Tá buff, tá buff. Eu tô no Switch 1, velho. Eu tô no Switch 1, velho. Morreu, velho. Morreu, velho. Ah, eu tô no Switch, velho. Ai, eu tô no Switch. O SM do inferno, tá buff. Vou tomar, vou tomar. Ah, foi bem, hein, velho. Ou eu, que tá sem buff nenhum, velho. Dá o Zoom aí, que zumbi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu tava segurando o Switch, velho. Não, não. Quando tiver segurando o Switch, não precisa puxar, não, tá? Só quando você tiver... Abriu, abriu, abriu. É, porra, cê da mesma tirou, porra, do Switch, velho. Vou puxar o ASM, hein, que eu tô sem buff, hein. Vai, vai, vai. Pega o Switch, caralho. Morreu no Reflex quando eu tô sem buff, mano. Vou bater, vou cair morto. Pode puxar. Tá falando na agenda, hein, o Gundam. Fique negando a FHack. Pega o Switch, caralho. Tô indo sem buff mesmo, velho. Vou ver, vou ver. Segura a Zodja. Segura a Zodja. Pô, o ASM fica vivo nem em buffo, velho. Tô morrendo, Wilker. Vai, Wilker, vai, Wilker. Vai, Wilker, vai, Wilker. Tá fechado, filho. Vai, vai, vai. Morra, morra, morra. Dono. Ele não pode... Morri, morri, morri. Tá bem, morri também. Bora, bora. Tô segurando aqui o Switch. Ah, marca. Você meia hora lá, cara? Pô, eu tô meia hora aqui segurando. Agora que eu morri. Tava faltando call switch, então. Que eu tô lá e... Nenhum. Nenhum, não. Tava fechado, meu filho. Eu tava no de baixo, o Exodja tava no de cima. Fim, eu tô gravando aqui, tava fechado. Meia hora falando... Dá som aí, dá som aí, Wendel. Dá som aí, Wendel. Vai, 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 vai. Vamos juntar de novo. É o último, puxa o jeito. Vai. Jota, é você, Wendel. Pode demorar não, Wendel. Eu tô vendo. Eu tô sentindo. Aguenta aí. Ó, tô sentindo. Lá vem o One Arms. Vai, vai, vai. Não tem que fazer não, velho. Vai, 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 vai. Vai, eu matou aqui o Guto. Vai, tá difícil, velho. Puxa aí, Guto, de novo. Puxa, Grato. É mal. Vou puxar de... O cara não dá pra puxar agora não, velho. Bora, Wendel. Dá som aí, cara. Ah, só o EBM e o SM. Vai acabar aqui, irmão. Você leva o S do DL aí rapidão pra mim. Passar a capa. Porque eu tenho que sair urgente, mano. S, B, S, B. A capa tá com o Wilker, não tá? Não, tá aqui nesse que zobeira aqui. S, B, S, B. Tá, eu logo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, velho. Vem um summoner do Satanás aqui. Só dá um hit. O Alta-X. Morreu, Wendel. Tá, tô com medo, tô subindo. Puxa, Draco. Uh, falta quanto tempo. O J caiu, velho. O J caiu 29 segundos, lembrando. Falta 29. Nossa. É, o J tá puxando, hein? O Switch 1 é meu. O Switch 2 é meu. Vai, galera. Vai, galera. Tá fofada, vai. Puxa aí, mas eu morri. Puxa aí, mas eu morri. Cadê você, Wilker? Morri. Tô aqui, na coroa. Tô segurando o Switch aqui, cara. Puta, que espada. Não dá, não, velho. Não dá, não. Tô segurando o Switch. Vai, vai, vai. Qual Switch você tá? Eu tô Switch 2. Cadê você, Wilker? Não dá, não. A gente bota 2 DL na PT, mas nem que nada. Morre o 2. Bora, bora, bora. O cara tá atacando o combo em área já. Matou eu e o cara matou o Wilker. Bora, bora, bora. Subindo, subindo. Mano, tem 60 segundos e eu regalo a 29, vamos? Já era, velho. Agora eu morri. Vamos? Tô dentro do Switch. Vamos, Wilker. 60 segundos e eu regalo a 29, ó. Eu morri, velho. Tô cá embaixo. Caramba. Que atropelo. Não, tá bom, tá bom. Nossa senhora, velho. Ah, foi bom. Fiquei já aqui atrás da humilhação. Bom pra eles. É, até a roda tem chateiro. Vou puxar, vou puxar. Os dois map... Tô aqui, eu tô aqui já. Ganharam os dois map e o CS. Eles estão de parabéns. Agora o sentinelo aparece. Aí o melhor de tudo é que daqui a pouco as esposas falam assim, ah, agora que você já ficou jogando o dia inteiro. Fica aí, fica aí, continua. Já dou-lhe logo. Fica aí, eu senti dois. Continua aí. Bora, Marconia vai no, Marconia vai no e não vai na coroa. Cheguei o Switch 2, velho. Bora, bora, vou pegar o 1. Vem, vem, vem. Assume Dani Sleep aqui, me puxa, me puxou. Puxei já. Dá uma limpada aqui no Switch 1 aqui. Bora, bora, bora que dá. Puxa de novo, Drácula. Se você conseguir. Não dá não, cara. Tô segurando, tô segurando. Bora, bora, bora. Tô me Sleep, velho. Olha aqui, olha que mentira. Putz, tava feliz. Vai, segura aí, Marconia. Vai, 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 vai. Puxa, joga. Vai. Vai que... Vai, 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 vai. Vai aonde, acabou, mano. Ah, vai. Acabou. Vai, 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 vai.